E aí rapaziada, Rodrigo Dilar aqui mais uma vez, pra gravar mais um vídeo pra vocês! E é o seguinte ó, se inscreva, curta, comente, deixe seu pedido, me siga nas minhas redes sociais! E adquira também a minha pochila, com mais de 350 músicas simplificadas para cavaquinho. E tá chegando mais um volume aí, pra você que gosta das músicas atuais, dos piseiros, sertanejos, etc e tal. Vamos chegar ao total de 400 músicas simplificadas para cavaquinho. Vou deixar o link na descrição, viu papai? E não se esqueça que não é de boca não, papai! Seja tudo bem, tamo junto! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. E muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr todo esse canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço o meu troféu Eu vou, eu vou pra vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô com cá Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas cuvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o teu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Eu vou, eu vou, eu vou pra vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô com cá Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Pessoal e uma galera animada Que gosta de comer água, tá em brasa me esperar Uuuuuuuuuu Uuuuuuuu Uuuuuuuu Uuuu Uuuuuuu C когда dá praях